Então confira aí uma matéria explicando melhor sobre essa partida do Goiás. Goiás que pode garantir o acesso jogando fora de casa. Já o Fortaleza enfrenta o Havaí com a missão, ser campeão da Série B. O Goiás pode garantir o acesso para a Série A na próxima rodada. Primeiro, o time esmeraldino precisa vencer o Coritiba e contar com a combinação de resultados para abrir seis pontos de vantagem do quinto colocado. Além da vitória sobre o Coritiba na próxima sexta-feira, o Vila Nova não pode vencer o Figueirense na sexta-feira. A Ponte Preta não pode vencer o Juventude também na sexta. O Atlético não pode vencer o CSA no sábado. E o Londrina tem que perder para o Oeste no sábado. Focado e sem pressão, o técnico Ney Franco revela. Eu não tenho expectativa nenhuma de, nessa rodada, a gente definir uma classificação para a Série A. Se isso acontecer, eu acho que vai ser um bônus para o trabalho. Logicamente, vai ser um alívio para todo mundo, seria o ideal. Mas eu não estou trabalhando com essa possibilidade, não. A possibilidade nossa é, agora, real. Eu acho que com a rodada, eu acho que 61 pontos sobe. Embora eu esteja trabalhando com duas vitórias ainda, eu acho que uma vitória e um empate é o número para se subir. E, na realidade, a gente tem que viver cada jogo. Eu acho que esse jogo é um jogo para ser jogado, sem essa pressão de já ter que subir nesse jogo. Enquanto o Goiás foca no acesso, o Fortaleza, que já está garantido na Série A, só pensa no título da Série B. Para levantar a taça, o Leão não depende de nenhum outro resultado. A não ser vencer o Havaí nesse sábado na Arena Castelão. Se o Fortaleza vencer, chegaria aos 68 pontos e não poderia ser alcançado por nenhum rival. O caminho está traçado e a gente sabe que o título está perto, mas que a gente está focado e concentrado em todo momento para que a gente possa fazer isso o mais antes possível, não deixar para a última rodada. A gente sabe que o time do Havaí é um time muito forte, um time que está brigando absurdamente para o acesso, um time que dentro do seu domínio acaba fazendo o jogo, mas a gente vai focado, a gente já esqueceu o jogo do CSA, já colocamos um ponto, já esquecendo esse jogo e agora estamos trabalhando focado no Havaí. Um jogo difícil, um jogo que pode acontecer algumas coisas, diferente de todos os jogos que a gente já enfrentou, mas que a gente vai lá focado para que a gente possa ser campeão. Então tá, mano. Então o segundo time que pode garantir o acesso na Série B é o Goiás, que vai jogar contra o Coritiba fora de casa. O Coritiba que não vence as cinco rodadas, então pede em casa e pede fora de casa também. É, Luciana, hoje eu estava falando com o nosso colega lá de Coritiba que faz o dia a dia do time, diz que a crise lá está feia, que o pessoal está com medo mesmo de, dependendo do resultado, ter um quebra-pau lá no Couto Pereira hoje se o Coritiba perder esse jogo para o Goiás. E é muito possível que o Goiás consiga seu acesso hoje porque os times que, ele está dependendo de alguns times que vão jogar fora de casa, exceto o Vila Nova, que joga em Goiânia. Então esse é um resultado que pode preocupar, mas os outros times jogam fora de casa. Então, quem sabe? Agora, sobre o Fortaleza, né, Luciana? Fortaleza tem tudo para ser campeão. Se o Goiás empatar e se o CSA empatar também com o Atlético Goianiense, o Fortaleza precisa só empatar com o Havaí para ser campeão. Então acredito que o Fortaleza vai ser campeão nessa rodada sim. É, e se vencer, né? Vencer fica até melhor também, né? Vencer lá na ressacada, na ressacada é meio difícil, né? No Havaí está bem demais o campeonato. Mas é melhor.